CAPÍTULO III DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Artigo 214. Processo administrativo disciplinar, doravante e denominado PAD, é meio de apuração e punição de faltas graves dos servidores públicos, e será instaurado sempre, que ocorra justa causa para apuração de responsabilidade administrativa, à vista de provas e circunstâncias, que dispensem prévia adoção da sindicância referida no artigo 210, ou com base em fatos dela decorrentes. Parágrafo único. Considera-se justa causa coexistência de indícios de autoria, e de ato, ou fato, capaz de tipificar, em tese, inflação administrativa na órbita da administração pública municipal, ainda que o mesmo ato ou fato suscite, também responsabilidade penal ou civil. Artigo 215. O processo disciplinar compreende as seguintes fases. Inciso I. Instauração. Inciso II. Instrução, que compreende depoimento pessoal, defesa prévia, produção de provas e relatório. Inciso III. Julgamento. Artigo 216. O prazo para conclusão do processo disciplinar será de 60 dias, contados do seu início, admitida sua prorrogação por 30 dias, quando as circunstâncias o exigirem, e mediante justificativa a fundamentada. Artigo 217. Na instrução do processo disciplinar, a Comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa lucidação dos fatos. Parágrafo único. Observar-se-á. O Código de Processo Civil, quando se fizer necessária, a produção de prova pericial. Artigo 218. É assegurado ao servidor, o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de um advogado, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O Presidente da Comissão, poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Parágrafo 219. O Presidente da Comissão, mandará citar o indiciado para prestar depoimento pessoal, em dia e hora designados. Parágrafo único. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e, sempre que divergirem em suas declarações sobre os fatos ou circunstâncias, será promovida careação entre eles. Artigo 220. O advogado do acusado poderá assistir o interrogatório, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio do Presidente da Comissão. Artigo 221. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a Comissão proporá que ele seja submetido, a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico-psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental, será processado em alto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 222. A citação ao acusado se fará pessoalmente, ou por via postal com aviso de recebimento, a ar. No caso de recusa do indiciado em aporo ciente na cópia da citação, o prazo para defesa prévia, que será de 10 dias, contar-se a. da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de duas testemunhas. Artigo 223. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão, o lugar onde poderá ser encontrado. Achando-se indicado em lugar incerto, e não sabido, será citado por edital, publicado no órgão oficial do município, ou em jornal de circulação regional, para apresentar defesa prévia. Parágrafo único. Na hipótese do artigo anterior, o prazo para defesa prévia, será de 10 dias a partir da publicação do edital. Artigo 224. O prazo para defesa prévia, poderá ser prorrogado por igual período, para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo único. Na defesa prévia, poderá o indiciado, sob pena de preclusão. Inciso 1º. Arrolar testemunhas até o número de 3. Inciso 2º. Juntar documentos. Inciso 3º. Requerer perícia. Inciso 4º. Requerer diligências que entender necessárias. Artigo 225. Será dado defensor dativo, de preferência bacharel em direito, ao indiciado que não comparecer para o depoimento pessoal, ou que, comparecendo, assim o requerer. Artigo 226. Apresentado o rol de testemunhas, estas serão chamadas a depor mediante carta de intimação com, ar, ou pessoalmente a critério do presidente da comissão, cuja segunda via, será anexada aos autos. Parágrafo 1º. Se a testemunha for servidor público, a intimação será comunicada à sua chefia imediata, com indicação do dia e hora marcados para o depoimento. Parágrafo 2º. A testemunha que, servidor público, não atender justificadamente a intimação para depor, perderá a remuneração do dia, sem prejuízo da penalidade a que se sujeitar, em virtude da influência do disposto no inciso 5º, da alínea c do artigo 179, desta lei. Parágrafo 3º. A parte que desejar substituir as testemunhas arroladas, poderá fazê-lo até 24 horas antes da audiência, cuidando de trazer as novas testemunhas ao ato, por sua conta e risco. Parágrafo 4º. As causas de impedimento e suspeição são, as mesmas do Código de Processo Civil, que também será observado no procedimento da prova testemunhal. Artigo 227. O depoimento será prestado oralmente, e reduzido a termo, vedado a testemunha levá-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente, facultando-se ao seu defensor dativo, reinquiri-la por intermédio do presidente da comissão. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios, poderá o presidente da comissão, de ofício ou a requerimento do indiciado, proceder à acariação entre os depoentes. Artigo 228. Concluída a instrução, o indiciado será intimado para, no prazo de 10 dias, oferecer razões vinais de defesa. Artigo 229. Após as razões vinais de defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, em que resumirá as peças principais dos autos, e mencionará as provas, em que se baseou, para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência, ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal, ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Parágrafo 3º. Se a conclusão do relatório não se der por unanimidade, o voto vencido poderá ser a ele anexado. Parágrafo 4º. A comissão deverá, no relatório, sugerir quaisquer providências que lhe pareçam de interesse público. Artigo 230. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade competente, para julgamento. Artigo 231. O servidor que responder a processo disciplinar, só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo, e o cumprimento da penalidade, a caso aplicada. Artigo 232. Serão assegurados transporte e diária. Inciso 1º. Ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha. Inciso 2º. Aos membros da comissão, quando obrigados a se deslocar da sede dos trabalhos para realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Parágrafo único. Se a testemunha arrolada pela defesa não for servidor público, o ônus decorrente de seu depoimento correrá por conta do indiciado.